O comunicado veio pelas redes sociais. Em um vídeo, o cantor canadense Justin Bieber explica aos fãs que vai se afastar dos palcos temporariamente para tratar uma síndrome, conhecida como a síndrome de Hansai Hunt. Ela pode causar feridas pelo corpo e atingir os nervos, provocando também a paralisia facial, como explica esse médico neurologista. Ela é causada por um vírus, o mesmo vírus da catapora, o vírus da varicela zoster, ele que acomete esse nervo especificamente. Esse vírus tem um tropismo muito grande por nervos. Então, a gente vê ele acometendo um nervo que dá a sensibilidade da face, que é o trigêmeo, aí dá aquela neuralgia do trigêmeo, pode acometer nervos na região do tórax, do abdômen, e dá aquela neuralgia do zoster. Então, quando ele acomete esse nervo que faz a musculatura da mímica da face, é que a gente tem a síndrome de Hansai Hunt. E aí dá uma paralisia da musculatura da face, daquele lado onde acometeu. A síndrome de Hans é considerada rara e pode afetar, inclusive, a audição. A boa notícia é que tem tratamento e as sequelas quase sempre são reversíveis. Na maioria dos casos, a gente tem uma remissão quase que completa ou praticamente completa. Alguns poucos casos, e alguns casos mais graves de acometimento da musculatura, que aí vão ficar sequelas. Às vezes, a boca um pouquinho torta, dificuldade de fechar completamente o olho, né? Então, pode ficar essas sequelas. Existe, sim, o tratamento que a gente faz é o tratamento provírus, né? Da varicela zoster. Então, a gente usa antivirais específicos, aciclovir, ganciclovir, que são algumas drogas específicas. E muita gente associa um corticoide, né? Para diminuir o processo inflamatório que acontece ali no nervo, tá? É um período que a gente vai usar esse tratamento. E o principal é já começar de imediato a parte da reabilitação. A fisioterapia, que vai ajudar muito aí nessa parte agora de recuperação da musculatura da mímica. Fauzi teve paralisia facial em 2014 por causa de um momento de estresse. As sequelas no rosto eram visíveis. Ele precisou fazer fisioterapia para se recuperar. Eu comecei a sentir dormentes, a minha boca adormecida. Na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, que eu fui olhar no espelho, minha boca estava toda torta para cá, meu olho não fechava. Eu entrei em desespero, comecei a chorar. O neurologista explica que esse é um outro tipo de paralisia facial, chamado paralisia de Bell, bem mais comum que a síndrome de Rã. Até hoje não tem uma causa bem definida. Tem vários estudos demonstrando que talvez seja alguma característica autoimune, ou seja, o próprio organismo produzir anticorpos contra o nervo específico, ou inflamatório. A gente não tem uma causa bem definida. Mas essa lesão, essa paralisia facial, ela é diferente porque ela não tem essas lesões de herpes, de zósteo, que são características da Hansai-Hand, que diferem um pouquinho. E aí, normalmente, essa outra, ela pode acometer, normalmente a gente vê muito em alguns períodos sazionais, assim, na época da primavera, a gente vê muito acontecer aí as paralisia faciais. Já a síndrome de Hansai-Hand atinge principalmente quem já teve catapora e está com a imunidade baixa. Idosos, crianças e imunossuprimidos estão mais propensos. O médico alerta que existe vacina na rede particular para evitar o problema. A gente recomenda muito, principalmente até mais em idosos, que a gente vê muito aplicar, porque a gente vê muito acontecer, às vezes, essas neuralgias por zóster. Justin Bieber se dedica agora ao tratamento, sem prazo certo para terminar. Mas já avisou que assim que estiver plenamente recuperado, volta aos palcos. Até porque o show não pode parar. Tchau, tchau.